Este capítulo é um convite de Deus a Israel, volte para mim. Este convite tem o objetivo do povo ser uma bênção para todas as nações. Aceitar o convite de Deus significa purificar-se, afastar-se da vida que desagrada ao Pai Celestial. E qual a vantagem de aceitar o chamado, o convite de Deus? Bom, é só Deus que é campeão nas batalhas. É só Ele que pode livrar seu povo do grito do desespero da derrota. Aceitar o chamado de Deus significa deixar o luto da insegurança e entrar num novo horizonte de conquistas. Amigo, amiga, este convite é para você. Aceite-o agora. Aceite Deus em seu coração. 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 Obrigado.